Se você gosta de uma boa ideia, está no Canal Certo, programa Inovação. Na semana passada, demos a largada para a fase final do Prêmio Momento do Inventor. Cinco inventores concorreram para a escolha do primeiro semifinalista. Concorreram o pegador de tijolos, a chave boia sem fio, a antena compacta, o bloqueador de gás e o basquete de mesa. E o vencedor foi a antena compacta do Paulo Sérgio de Jacaraípe, na Serra, com 144.669 votos. Ele teve, simplesmente, 89% dos votos. O segundo colocado foi o pegador de tijolos, que teve 17.804 votos. O pegador de tijolos também merece os nossos elogios. Foi uma grande votação, um total de 162.508 votos nessa rodada. Parabéns ao Paulo Sérgio, com sua antena compacta. Seus comentários, Wagner e Fafá? Eu acho que Jacaraípe em peso deve ter clicado no voto. Se esse candidatasse a governador, ele estava no paro. Ele estava pegando o segundo turno. O importante é como as pessoas estão comprando o projeto. Não estão entrando. Ele entra, conhece o... Está acreditando. Não só o momento do inventor, como o programa de inovação, como o próprio portal da Rede Sim, que é um dos veículos de informação mais atualizados que existe hoje em termos de Espírito Santo. Ok. Lembrando que você pode ver os resultados da semana passada, que a gente falou aqui no nosso portal, que o Fafá falou, o simnoticias.com.br. Nesse mesmo espaço, você já vai poder votar a partir de hoje nos candidatos dessa semana. São cinco semifinalistas que vão disputar as duas vagas... Aliás, vão disputar uma vaga restante para a final do Melhor Evento do Brasil. E depois, na semana que vem, teremos aí a última semifinal. O primeiro candidato dessa semana é o Agnaldo Jonas Júnior, de Vila Velha, com o monitoramento de armas. Vamos rever o vídeo com os comentários ao vivo de Wagner Fafá, o nosso professor Pardal. A ideia surgiu pensando em colocar um chip nas armas para que pudesse identificar quando entrasse em área de risco. Por exemplo, escolas, estados, estamos vendo ali, né? Nós trouxemos isso um pouquinho para a nossa terra aqui. Então, a ideia agora é que toda a corporação militar tem um chip para saber, de fato, onde está essa arma. Ah, está tendo um tiroteio lá a partir da arma do policial. Então, esse chip vai determinar se a bala realmente passou da arma do policial ou se passou da outra arma. Isso é uma adaptação do projeto. Uma adaptação do projeto. E ele já está conseguindo viabilizar esse projeto dele? Ele está fazendo o projeto, fez estudo de viabilidade, fez patente internacional. Mas hoje a método dele é conseguir um parceiro comercial. É transformar essa grande invenção num produto inovador. Ok. Então, está aí esse primeiro concorrente dessa semana, que é o monitoramento de armas. Vamos agora ao segundo candidato, que é o Leopoldo, do Rio de Janeiro, com o gaseificador doméstico. Vamos conferir. Um dos mitos do refrigerante é aquela espuminha. O gás. O gás. Então, o Leopoldo, ele envolveu um sisteminho que qualquer suco, ele consegue gaseificar e vira um refrigerante. Isso em casa, né? Em casa. Porque a indústria é fácil, né? A indústria faz. É uma fábrica de refrigerante caseiro. Você consegue pegar um suco de maracujá, coloca o gás e dá aquela bolinha no nariz. Está lá, está mostrando lá, ó. E isso, ele já está no mercado, Fafá? Já está entrando no mercado. Ok. Já esteve uma rede muito grande de TV e já está começando a divulgar também. Perfeito. Vamos agora ao terceiro invento na disputa, que é o sistema de ar para retrovisores do inventor Marcelo Oliveira, de Jundiaí, São Paulo. A questão do caminhoneiro, quando ele está dirigindo em região de chuva, é que o retrovisor fica molhado e reduz a visibilidade. Então, nesse sistema dele, através de um sistema de ar, ele consegue soprar o retrovisor e elimina as bolas de ar. Então, com a chuva, quando está chovendo, aplicou o produto e limpa na outra. É um sopro forte de vento, né? Um sopro forte que elimina. E isso aí, essa semana ele me informou que foi testado na Mercedes-Benz, em São Paulo. Ah, já está testando em grandes empresas? Em grandes empresas. É isso aí, se ele conseguir vender, está feito, né? Está feito. Ele é caminhoneiro, eu convidei ele para vir e falei, não posso, meu caminhão está fazendo frete. E o interessante é que é uma invenção social, né? Que contribui para reduzir o número de acidentes nas estradas, né? Os bombeiros sabem muito bem o que é isso, né? Que vocês voltam e meia são chamados aí para... Um evento simples e de... De alta eficácia, né? O quarto evento dessa semifinal é o suporte de estacas para a construção civil, do Nequir Neto Andrade, de Vitória. Bem, a questão do escoramento de laje é muito interessante, mas passa na hora da retirada. Geralmente, isso dá uma pancada e retira o estaque e acaba danificando o próprio teto. Nesse caso, o Nequir bolou um estaque hidráulico. Ele faz o escoramento, na hora de retirar ele aperta o... Ah, tem a comparação. A comparação. O sistema antigo, né? Tem que dar uma pancada para retirar lá. E aí acaba... Remova o remoto para cima, danificando a laje, né? É. E o sisteminha dele é apenas ele mesmo. Também é uma coisa simples e inteligente. Aquela história, né? Por que eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não pensei nisso antes, né? Ele pensou e está aí o evento dele concorrendo. E o último candidato dessa semana é o retrovisor inteligente do Rafael Iulianello, da Serra Espírito Santo. Vamos ver. O Rafael, quando pensou nessa invenção, ele pensou exatamente no problema do ponto cego, do retrovisor. E para proteger até o próprio motoqueiro que passa no famoso corredor. Então, com esse sistema de retrovisor, ele tem um sistema de câmera que filma todo o entorno do carro e possibilita ver quem está vindo do lado e aquele tradicional ponto cego. Então, evita o acidente. A área de visão do motorista. Ele já está com pedido de patente em 140 países. Estão aí os cinco concorrentes dessa semana. Lembrando que você vota no www.sinoticias.com.br barra inovação. E o primeiro voto, por tradição, é do convidado da semana. Major Sten, desses cinco aí, para quem vai o seu voto? Eu não tive acesso às propostas, mas pelo que foi observado aqui, eu achei muito interessante o retrovisor, a solução, tem uma aplicação muito... É porque nós tivemos dois sobrenatórios. Uma abrangência muito, com relação ao caminhão, do sopro. Então, tem uma abrangência muito grande, contando o número da frota do Brasil, de caminhões, de equipamentos de carga, achei muito interessante. Vai ser muito útil. E a questão da redução. É bom que se pudesse usar nos carros também. Isso é só questão de avançar e evoluir. É questão de avançar. Então, seria muito... Major Sten, muito obrigado por sua presença. Boa sorte no encaminhamento dos projetos e do Instituto de Inovação, lá nos Bombeiros. Eu agradeço a oportunidade, né? É uma oportunidade rara, ainda mais nesse país, né? De dar espaço a esse tema importante como esse. E espero que nas próximas oportunidades, vá mostrando os frutos dessa caminhada. Com certeza. Fafá, obrigado mais uma vez. Gostou dos números? Vamos bater novo recorde essa semana? Vamos chegar a 200 mil. 200 mil? É esse o seu palpite? É meu palpite. É tão perto, né? Tão perto. Eu queria, Carlos, aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas a estar visitando a Semana de Engenharia que está acontecendo no Centro de Convenções, onde estão sendo apresentadas as inovações e algumas invenções. É uma oportunidade da comunidade estar conhecendo o que se pesquisa na academia e o que se desenvolve na academia. Inclusive, nós trouxemos aqui o gerente da semana para explicar isso aí. Está feito o convite. Lembrando a nossa frase semanal, ideia inteligente, tem que ter patente. Tá certo. E tem uma outra também que você criou. Inovação é legal. Inovar é legal. Inovar é legal. Inovar é legal. O programa Inovação está terminando. Agradeço a você pela participação e pela presença em mais essa edição do programa que sempre traz as melhores ideias. E por isso eu te convido. Vamos inovar juntos? Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro.